Clientes e amigos da Sigma, chegou o dia do nosso workshop, nosso segundo workshop da Sony EA50. Ela é uma Sony fantástica, que está me preocupando uma coisa, está me preocupando, não tem feito o sucesso que eu imaginei que ela fizesse. E até decidimos fazer esse workshop embasados nas consultas, no retorno do nosso departamento técnico. Muita gente tem falado dessa câmera, quando ela saiu foi um alvoroço danado. E todo mundo fala que é uma câmera escura, tem ouvido falar muito mal dela. Então, a gente vai tentar desmistificar isso e falar que realmente é uma câmera muito bacana de ser trabalhada. O fato de ela ser escura, ela tem uma lente fantástica, uma lente 18-200. A gente já ouviu falar que precisa comprar muitas lentes para conseguir trabalhar com ela, só com a lente original não dá, etc. Bom, vamos por partes. Primeiro, vamos lembrar uma coisa. Essa câmera, ela é uma câmera que veio para quê? Nessa onda das DSLR. Ela veio nessa ondinha aí das DSLR. Está na moda trabalhar com HD-SLR. Então, nenhuma crítica quanto a... Vamos falar de características das DSLRs. Então, é sabido que ela não tem porte, né? A DSLR você precisa... Não tem áudio balanceado. Você vai precisar, pelo menos, um steadzinho para colocar a DSLR. Um gravador de áudio externo. Então, são uma série de coisas. E algumas características não muito legais, quanto a takes curtos. Ela esquenta. Por que ela esquenta? Porque não tem espaço para dissipar calor. Então, estou falando de características e não a qualidade fantástica que tem a DSLR. Então, o que a Sony de olho nesse mercado fez? Uma câmera com sensor de DSLR. É um sensor APS-C. Então, você vai trabalhar como uma DSLR. Então, sensor de DSLR. Então, isso já é fantástico por si só. E tudo aquilo que você não tem numa HD-SLR, você tem aqui. Porte de ombro, inclusive com esse adendo aqui para apoiar no ombro. Então, isso é fantástico. Áudio balanceado. Ou seja, grava takes longos. Ou seja, eu tenho uma câmera DSLR como se fosse uma camcorder. lente intercambiável, uma lente intercambiável, essas lentes Power Zoom da Sony. Que, inclusive, você pode, essa lente, a gente pode programar o zoom aqui da câmera no botão de zoom. Isso é muito legal. Então, você poder fazer isso. Eu vou mostrar isso no menu, como é que a gente faz. Mas, isso é fantástico. Então, você tem a possibilidade também de usar as suas lentes do padrão Canon com adaptação. Existem adaptadores padrão EF para E-mount, que é este padrão aqui. Existem as lentes Power Zoom da Sony. São várias também. Mas, essa lente original dá para fazer muita coisa. Então, vamos por partes. Ela é escura. Primeiro, ela é uma câmera, como eu disse. Por ser a HD SLR, vamos usá-la como HD SLR. Pode ser como camcorder com GAN ou como HD SLR com ISO. Nós vamos trabalhar como ISO. Se você configurar essa câmera para ISO, você já vai ver que a luminosidade, a sensibilidade para a luz já vai ser outra. Ela já vai ficar muito mais clara, muito melhor de se utilizar. E é dessa forma que você tem que trabalhar com essa câmera. Então, isso já são por si só. Se você trabalhar já com a câmera em ISO, já vai te dar um outro aspecto. Você já vai conseguir enfrentar condições adversas de luz, que é o dia a dia da maioria de vocês, com muito mais tranquilidade. Então, vamos olhar com olhos diferentes aqui a EA50. Eu vou, como eu sempre faço, vamos dar mais uma olhadinha no hardware da câmera. E, em seguida, a gente vai entrar no menu e mostrar para vocês onde que configura para a ISO, onde que configura o Power Zoom para comandar o Zoom por aqui. Ela tem coisas muito legais falando em Zoom. Ela tem um Zoom digital aqui no LCD, que é para quê? Para aproximar e fazer foco como se fosse... Ela não é uma DSLR? Como se fosse DSLR para fazer isso, para te auxiliar no foco. Outra ferramenta fantástica de foco, o Picking, já vem num botão Assign. Num botão Assign já vem pré-configurado o Picking. Na linha da MX-5, você tem que programar esse recurso. Isso aqui não, já vem um botão já programado para você. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nesse hardware de câmera e vamos ver como que ela se comporta em situação escura, como que a gente configura tudo isso que eu falei para vocês. Ok? Vamos lá. Legal. Olha só. Hardware da câmera, lente Power Zoom, com controle do zoom aqui e eu também posso configurar o controle via menu, atribuir o controle no botão de zoom. Controle de íris, anel de íris aqui. Na verdade, não é anel de íris, mas controle de íris. Um Push Out para íris. Controle de configuração de ganho ISO, o botão de white balance, câmera com três botões de preset A e B, de white balance, shutter. O shutter dessa câmera é físico. Ela... São 16 megas de resolução. Já falei que o sensor é um sensor APS-C. Então, são vários detalhes. Bom, aqui os botõezinhos... Os botõezinhos configuráveis, né? Está aqui, ó. Botãozinho. Já vem com alguns botões já pré-configurados, como o Picking, como o Histograma, Zebra, parte de áudio. Aqui, configurando. Além dela ter os dois áudios... Além dela ter dois áudios internos, ela tem áudio balanceado. Nós controlamos aqui, como qualquer câmera, né? Lugarzinho aqui do Memory Stick Pro do U, ou do SD-HC, SD-XC. Do outro lado, ela tem aqui as saídas, né? As saídas... Saída componente, saída de vídeo. Possibilidade aqui de colocar o FMU-128, como qualquer linha NX. Saída HDMI. Uma USBzinha. E aqui, os dois... As duas entradas de áudio balanceadas, tá? Então, isso é extremamente importante na câmera. Vamos dar uma olhada agora em alguns menus. Essa aqui é a interface, né? É a interface aí da câmera. Vamos... Primeira coisa, tá? Quando você recebe essa câmera, observa aí que ela está em 25P. Ela não está em NTSC. Então, fica esperto aí. A primeira coisa que você vai fazer, ó, uma dica aí pra você, você vai entrar no menu, tá? Vai entrar lá no menu... outros, tá? Vai navegar aqui até 60i barra 50i cell e passa ela, por favor, pra 60i. Ela vai fazer isso. Segunda coisa, é... Você pode configurar a lente Power Zoom, tá? Senão, você vai precisar ficar mexendo na lente. Vai precisar ficar mexendo na lente, né? Pra dar zoom. Pode configurar pra que o zoom da lente passe pro... passe pro botão de zoom. Então, primeira coisa... Segunda coisa, né? Talvez, segundo a providência, entrar no menu de câmera, navegar até zoom set e aqui no zoom level aqui, colocar Power Zoom. Isso já vai habilitar... já vai habilitar o botão de zoom. Isso é interessante. Você já poder... habilitar esse botãozinho de zoom. Um dos recursos bacanas aí, fantásticos, de trabalhar com essa câmera é trabalhar com ela em ISO. Como eu disse, muita gente reclama que a lente é escura, uma coisa e outra. Então, vamos tentar simular aqui. Vou pegar... Essa câmera está em ISO. Eu vou simular aqui uma escuridão. Apaguei as luzes. Está uma penumbra só aqui. Vamos ver como é que faz. Eu vou pegar... Ela está em ganho. Vamos passar essa câmera para a ISO. Então, para a ISO... Lembra que ela é uma DSLR. Então, vamos trabalhar em ISO. Na configuração, acho que eu já deixei bonitinho aqui. Configuração do ISO. Acho que eu já deixei aqui em High Game. ISO 1600. Vamos deixar ISO 2000. Vamos ver o que acontece aqui. Ok? Vamos lá. Está em ISO. ISO 1160. ISO 400. ISO 2000. Então, vamos trabalhar com essa câmera em ISO e tenho certeza que ela vai responder, mesmo nas situações mais adversas de luz. Outra característica muito legal, até uma curiosidade desta câmera, porque ela é touch screen. Por ser touch screen, há um recurso usando o touch screen para fazer passagem de foco. Você pode até configurar esse recurso no botão Assign. e aí fica tranquilo fazer passagem de foco. Quero passar o foco para o primeiro plano aqui, eu toco no primeiro plano e cá está o foco. Quero voltar para cá, toco e e o foco automaticamente vai para lá. Mais uma vez, primeiro plano, segundo plano, Isso é até configurável o tempo de passagem, quantos segundos. Fantástico, né? Esse recurso que ela tem aí do Spot Focus. Duas características para ajudar na passagem de foco. Primeiro, se chama Peeking, que é um recurso que vai mostrar em outline onde está o foco. Então, de modo que se eu quero passar o foco de um campo para outro, vamos habilitar, está inclusive no botão Assign. Temos, vamos partir do foco no primeiro plano e vamos passar o foco para o segundo plano. Observe que o Peeking é esse outline, essa borda que vai brilhar quando chega no plano. Olha só que maravilha. Ele é muito simples. Dificilmente você vai errar o foco, a passagem de foco com... Passou, chegou. Então, habilitando o Peeking. Depois no menu dá para trocar até a cor deste... desse outline. Pode ser vermelho, amarelo, a cor e a intensidade. Perfeito? Então, essa passagem de foco, quando... Se você se deparar com takes que precisam ser... Se tiver que passar várias vezes para o primeiro, para o segundo, etc., há um outro recurso que você pode habilitar aqui vai te facilitar ainda mais. Vai te facilitar ainda mais. O que é ele? É o... Você pode avançar aqui no menu. Vamos habilitar no botão Assign O que? O Focus Transition já está aqui em 1. O Focus Transition já estava, estava em 1. O Focus Transition quando habilitado ele permite a memorização da posição de foco. Foco A e foco B ele memoriza de forma a... Você pode repetir, fica gravado nos botões. Como que é isso? Então, vamos lá. Já está habilitado, vamos lá no botão 4 aparece aqui o Store eu já vou, já está no primeiro plano no botão 5 eu vou armazenar a posição A. Vamos passar para a posição B vamos girar aqui até chegar o foco chegou o foco vamos no botão 6 armazenar prontinho. No botão 4 eu passo de Store para Check para checarmos. Então, vamos lá. 5 automaticamente o foco vai passar para o primeiro plano. Botão 6 automaticamente vai passar para o segundo plano tantas vezes quantas eu precisar. E com precisão não preciso mais não tenho mais que ficar procurando o foco apesar que o Picking etc. está me ajudando mas eu já memorizei essas posições fica muito mais fácil. Mais uma vez no botão 4 eu vou executar agora ele vai levar fazer essa transição levando 4 segundos e nesses 4 segundos isso pode ser alterado via menu várias características o tempo e mais alguns comportamentos podem ser configurados. Eu vou deixar tudo no padrão vamos passar aqui vamos executar vai passar em 4 segundos para o primeiro plano mais uma vez o botão 6 4 segundos para o segundo plano mais uma característica mais uma dica de como trabalhar com essa câmera. Muito obrigado para você que nos acompanhou continue acompanhando continue sempre acompanhando nosso canal nosso canal aqui do YouTube deve estar por aqui mais ou menos a gente vai sempre na medida do possível postar dicas e novidades para vocês lembrando sempre que adquirindo qualquer produto na Sigma você além da garantia Brasil você tem a possibilidade de fazer o treinamento no produto para nós é uma coisa que nós prezamos muito por isso treinarmos o nosso cliente para que ele extraia o máximo do equipamento adquirido então obrigado e até a próxima Tchau